Hoje eu quero falar com vocês sobre uma ração que vai dar um pump no seu trinca-ferro e fazer ele cantar mais. É isso mesmo, se você estiver com o seu trinca-ferro cantando pouco, cantando baixo, eu vou falar com vocês sobre uma ração que vai estar fazendo o seu pássaro cantar mais. A partir desse período, nós já estamos em julho, e se seu passarinho está cantando pouco, está faltando alguns segredos para fazer ele elevar esse canto dele e abrir canto mais rápido. Setembro já está vindo e o passarinho tem que estar afiado para setembro, para poder aguentar a temporada. É muito importante eu falar para vocês que o pássaro canta por dois motivos. Para defender o seu território e atrair uma fêmea para poder estar acasalando. Então, não pense que o seu passarinho vai cantar porque ele acha você bonito, porque isso não vai acontecer. Mas, hoje, eu vou estar te ensinando um segredinho que eu sempre faço aqui na minha casa, quando chega nesse período, para os meus passos desenvolver mais canto e ficar 100%. Você, que não é inscrito, já se inscreve no canal agora, porque aqui você tem dicas de qualidade. Com certeza, você vai receber vídeos que vai estar ajudando de verdade você fazer esse Sheba aí cantar de verdade, cantar muito. Recomendo muito para vocês o meu último vídeo que eu postei, tá? É um vídeo muito interessante, tá? No qual eu falo um bocado sobre trincaferro mansarrão e porque ele não está cantando ainda como deveria estar cantando, tá? Então, se você tem um mansarrão, assista o último vídeo que eu postei. Pessoal, me sigam lá no Instagram, porque por lá eu respondo todos vocês. O Instagram é arroba, pássaros e amor, Eliezo Alves. Lá no Instagram eu respondo as dúvidas de vocês. Beleza? Vamos para o que importa? Então, se liga só. A alimentação é um dos fatores principais e primordiais para fazer o seu pássaro cantar. E por quê? Porque a alimentação está à base de tudo, né? A alimentação vai trazer os nutrientes para o seu trincaferro cantar bem. A alimentação vai dar os nutrientes para o seu passarinho consiga reproduzir, né? Acasalar uma fêmea e tirar aqueles toncionados filósofos que você quer tirar nesse ano. Então, se a alimentação for de baixa qualidade, o passarinho vai entrar por repasse de muda muito rápido. O passarinho não vai cantar bastante. O passarinho vai ficar com aquele passarinho cheba que canta pouco. Qual é o segredo, né? Nesse período para a alimentação, para você dar uma ração para o seu passarinho, para dar um pump e fazer ele cantar mais? É você estar aumentando os níveis de proteína animal. E existem algumas rações especiais no mercado que são próprias para isso, né? São próprias para o período de canto e reprodução. Então, você vai pegar essas rações que já tem no mercado, tá? E você vai dar para o seu passo, você vai ver que vai aumentar os níveis de energia dele. Além disso, você vai combinar essa alimentação, essas rações com tenebra, né? Frutas e verduras. Quais as frutas e verduras que você deve dar nesse período agora, se você quer que o seu passarinho canta mais? Pimentão verde, tá? Aquela partezinha que tem a semente. Muito bom. Milho verde, cara. Não pode faltar. Isso ajuda bastante. Eu vejo muitos criadores de trincaferro que não dá giló para ser o trincaferro de giló. Juntamente com a ração que eu vou estar passando para vocês o nome agora, tá? Mas não é possível que você chegou até aqui e não deixou o seu like. Pessoal, as rações especiais que vocês vão encontrar no mercado aí são as linhas especiais Powers, né? Ou se não, aquelas SR-240 aí no caso da Selecta. No Topica Power, SR-240 da Selecta, Viagrinha, né? A ração Viagrinha. Quem quiser comprar a ração Viagrinha, eu tenho para poder estar indicando para vocês aí. Então, todas essas rações são rações quentes que vai estar dando um pump a mais para seu trincaferro estar cantando. É simples. Você vai servir uma ração que já tem no mercado, balanceada com níveis, tá? De proteína, níveis de hormônios para fazer o seu parceiro encantar mais. Para dar uma garantia para o seu parceiro que vai aguentar esse período aí de reprodução. Então, no Topica Power, SR-240, né? A Selecta SR-240, as rações Viagrinhas, né? Que são rações quentes, que já contêm aquele famoso Festivite da Angercal, né? Que tem aqueles aditivos especiais que vai estar elevando os níveis de vitamina E para seu passo e fazendo ele cantar um pouco mais, tá? Então, é simples. Sirvam essas rações. Cara, pode botar ou pode ir deixar torar o pau até o final da temporada. Não tem problema. Essa ração é para período de canto e reprodução. E nós estamos entrando nessa fase. Então, quanto mais rápido você preparar o seu passo, você vai sair na frente e vai conseguir ir tirar os tão sonhados filhotes. Ou até mesmo, quem sabe, ganhar aquele troféuzinho no torneio. Eu quero pedir encarecidamente, se você assistir esse vídeo até aqui, escreve aí café e compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp para poder nos ajudar. Fé na missão. Tamo junto. Forte abraço.